Mas antes, então, aqui que eu, como um agnóstico, uma pessoa que não estuda teologia nunca quase Explica também o que é o conceito da imaginação moral Especialmente levando em conta pessoas que não conhecem isso, embora isso permeie o nosso dia a dia Bom, o que se chama de imaginação? Essa palavra é tirada do Edmund Burke O Russell Kirk popularizou esse termo, que é uma citação de passagem Da reflexão sobre a revolução na França, do Burke E o Russell Kirk, que é o chamado do pai do conservadorismo americano contemporâneo Ele era um estudioso do Burke e ele pega esse conceito e desenvolve Desenvolve em textos, em artigos e tal, e na sua obra, o conceito de imaginação moral Então imaginação moral seria todo o arcabouço imaginativo que nós temos de toda a nossa tradição O arcabouço moral que construiu a tradição do Ocidente, por exemplo Então, se você pega, sei lá, o que os contos de fada transmitem? Transmitem aquela moralidade elementar, que se chama de lei do retorno Se você fizer uma coisa errada, você vai ter uma paga por isso Tudo que você tem de conquistar de bom exige de você um esforço Sempre há uma condicional nas decisões que a gente toma Então esse tipo de moralidade elementar E que preenche a nossa imaginação Não de conteúdos, digamos, específicos Mas formais mesmo Então, quer dizer, vai enchendo a nossa imaginação de caixinhas Que depois a gente vai preencher com racionalidade Então, por exemplo, se eu tenho contato com a história do, sei lá Escolher um conto de fada qualquer Vai da... João e Maria João e Maria que botam o dedinho lá com o osso João e Maria, por exemplo Que eles se perdem, coisa e tal Não, um que é bem emblemático pro tempo atual Que é de um escritor também que eu tenho uma admiração muito grande Que é o Hans Christian Andersen Se você pega o A Roupa Nova do Imperador Do ano Ah, esse é muito bom, cara Que é um conto de fada Isso serve pra muita coisa É uma história de criança Que você... À medida que você relê Toda vez que você relê aquilo Você vai... Caramba, caramba E tem tanta coisa ali dentro daquele negócio Que uma criança lê E é óbvio que ela não fica racionalizando No terceiro livro Da trilogia cósmica Tem bastante desse conceito, né? Sim Que é o contra o acadêmico ali Que a gente vai falar mais pra frente Sim, sim É Então, assim Se você lê uma história como essa Quando você é criança Você não fica pensando Tirando conclusão Por outro lado Você entende um monte de coisa ali Por exemplo Ah, é errado você ficar mentindo Pra se dar bem O rei não pode amar mais a si mesmo Do que o seu povo Sei lá, você aprende um monte de... Né? Se você... Eu faço isso com os meus alunos Por exemplo, em filosofia A gente lê um conto como esse E eu falo Ó, se você pudesse resumir Esse conto numa frase Como você resumiria? Né? Ah, sei lá A mentira tem perna curta Né? Um rei deve ser virtuoso Não sei o que Então, tudo isso São conteúdos imaginativos Quando o fulano Chega na vida adulta E ele passar por uma situação Na sua vida Né? Que seja Parecido com algum aspecto Dessa história que ele leu Ainda na infância Ele vai Ah Isso parece com aquilo lá Né? Tem um exemplo do próprio Lewis Que ele fala que quando ele chegou Ele lutou na primeira guerra, né? Passou pouco tempo Porque tomou um estilhaço De granada na perna E voltou Né? Acho que duas semanas depois Mas quando ele chegou no front Ele disse que ele olhou Aquela devastação toda E falou assim Ah, isso é a guerra É disso que o Homero fala Entende? Então isso é imaginação moral É todo esse arcabouço imaginativo Que forma a gente Ainda na infância E que ajuda a gente A desenvolver a nossa razão Na vida adulta Então quer dizer Quanto melhor for a nossa imaginação Quanto mais bem formada ela for Melhor será a nossa inteligência A nossa racionalidade ق HAL ELLIE ENVIR TREDO ES bad EVEN ES A CIDADE NO BRASIL